5, 6, 7, 8, 9, 10, 10ulf tis Vem ver quem custa em mim Eu tenho a visão bem-agendo Tô tendo tido, deixo comigo assim, deixo comigo Repa, ó te amo, jamais faltará o cumbu Neste seguro em mim, por causa do campo O seguro morreu de velho, e o estilo vem no autor Essa picada de cacharim, vem saborar a tua Chama-se, 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 fica calma 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 Vou te dar uma manzinha, vem te pôr, jogando a carrão Tudo isso não é em vão E você sabe, que quando a noite no mundo é de graça Vem no caixa de coça, para não perder a graça Thank you very much